JANEIRO Tudo novo na Globo Suave veneno Para Maria Regina Vale tudo na luta pelo poder Até derrubar o pai Para de querer me convencer de que eu não sou mais esperto, rápido Para dirigir esta empresa que eu criei Ainda mais agora que uma estranha parece ter virado a cabeça de Valdomiro O que importa é que eu não tenho nenhuma simpatia por você Também não comprei essa tua história de amnésia Nem quando me contaram, muito menos depois de te ver E ela não vai dar folga a sua mais nova inimiga Tenho certeza que ela vai fazer tudo para atrapalhar a minha vida Eu não sei se eu vou aguentar isso Dia 18 Estreia de Agnaldo Silva A nova novela das oito Com sabor de Suave veneno